Música Iniciamos, pessoal, nossa semana no Congresso das Mulheres de Sucesso no Ministério Flor Delis. Passaram por ali Michele Nascimento, missionária Leandra Nascimento, pastora Helena Raquel, pastora Nayane Câmara e Fabiana Anastácio. Podemos ver ali mulheres sendo transformadas pelo poder de Deus através da palavra, através dos louvores. Isso foi muita benção. E depois, direto para Brasília. Ao chegarmos em Brasília, participamos de uma reunião em apoio à Guarda Municipal. Também estivemos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com a ministra Damares e ali abordamos a bandeira sobre a violência contra a mulher. Ministra Damares, cumprimento a senhora pela iniciativa. Eu fui criada em um ambiente onde a violência contra a mulher é realidade há muito tempo e há muitos anos. O governo federal está dando um passo muito importante nesse momento em que a violência cresce. Resisto à importância do apoio do ministro Mouro. O ministro Mouro tem a pauta da justiça e segurança pública e vem para dizer que a violência contra a mulher é crime e vai ser enfrentado com rigor pela justiça. Deputada Flor de Lins, essa deputada aqui nos inspira e eu não canso de dizer isso. Carinho, amor e respeito que eu tenho por tua história e os desafios estão aí. E a gente pode encontrar a solução para todos eles juntas. Flor, eu conto muito com essa comissão, com seu trabalho, com seu mandato nesse sentido. Precisamos nos unir por essa causa. Na quarta-feira pela manhã, participamos da Santa Ceia no culto da Frente Parlamentar Evangelica. Toda quarta-feira, antes de iniciarmos nossos trabalhos pelo povo brasileiro, buscamos revestimento espiritual juntos. Isso é bom demais. Já na quinta-feira, participei de um evento especial organizado pela Conamad Madureira com o embaixador de Israel. Foi um dia de muito aprendizado. Quero agradecer muito, deixei por último, a pastora e doutora Basti. Deus lhe abençoe pelo lindo convite. Deus abençoe a missionária Basti e todas as mulheres obreiras que trabalham ao lado dela. Para encerrar a semana, estivemos sexta-feira em Goiânia, louvando. No final do culto, recebi o carinho de todos ali presentes. Faço questão de, mesmo cansada, tirar foto e abraçar a todos com muito amor. Eu amo fazer isso. Não posso me esquecer também das irmãs da cozinha, que trabalharam com tanto carinho. É o povo dos bastidores trabalhando para que o evento seja feito com muita excelência para o nosso Deus. Eu amo o povo dos bastidores trabalhando para que o evento seja feito com muita excelência para o nosso Deus. Eu amo o povo dos bastidores trabalhando para que o evento seja feito com muita excelência para o nosso Deus.